No nordeste da China, o sol do verão continua brilhando do lado de fora, mas dentro do Harbin Park há 80 mil metros quadrados de pistas de esqui a menos 5 graus. Esta é a maior sala de esportes de inverno fechada do mundo, equipada com seis pistas a mais longa de 500 metros. Este parque de esqui é muito bom. A neve é um pouco pegajosa, mas no geral é bom. Keine Lee sonha em participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022 e para isso treina em uma escola particular. Antes costumava viajar no verão para Nova Zelândia, mas depois da inauguração do monumental Harbin Ice Snow Park, pode continuar treinando sem sair do país. Ela paga cerca de 75 dólares por dia, incluindo o aluguel do equipamento, ou 46 dólares por três horas. Quando comecei a trabalhar nesta indústria, em 2006, não havia muita gente esquiando, porque precisava de carro próprio, esquis e ir a uma montanha para começar o esporte. Esquiar era considerado na China um esporte caro e inacessível para a maioria. Atualmente, o país tem seis milhões de esquiadores e as autoridades querem incentivar a prática e multiplicar os números até os Jogos de 2022. Atualmente, o país tem seis milhões de esquiadores e as autoridades querem incentivar os números até os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.